Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta com mais uma receitinha de mãe. E hoje a nossa receita é de um delicioso bolo. Isso mesmo, prático, fácil, para você estar fazendo aí no café da manhã, no chazinho da tarde, com as amigas. É tudo de bom e vale super a pena vocês estarem conferindo. Mas antes pessoal, se vocês não for inscrito, já se inscreve no canal, deixa aquele joinha, divulgue com os amigos, que me ajuda muito, é muito importante, tá? E também não esqueçam de estar clicando no sininho, para vocês poderem receber todas as notificações, porque todos os dias eu estou postando novidade para vocês. Então, vamos começar a nossa receitinha. E para começar a nossa receita, nós vamos precisar de um quilo de batata doce. Nós vamos cortar elas em rodelas, dessa forma aqui, ó. Agora nós vamos colocar dentro da panela, e aqui eu tenho essa panela aqui, ó. Ficou mais uma aqui, eu já vou cortar. Vamos cobrir de água. Vamos tampar, e vamos levar ao fogo, e deixar cozinhar até ficar bem molinha. Vamos lá. Bom pessoal, nossa batata já está cozida, tá vendo, ó? Ela tá bem molinha. Agora a gente vai escorrer essa água, e eu já volto para dar continuidade da nossa receita. De casqueia, nossa batata doce, vou pôr aqui na vasilha, e agora com o acílio do gato, nós vamos amassar, bem amassadinha. Tá vendo, pessoal? Tá bem molinha, ó. Fui bem facinho de amassar, tá vendo? Agora vamos acrescentar quatro ovos. Uma lata de leite condensado. Duas colheres de sopa de manteiga, ou margarina, tá? O que você estiver na casa de vocês. E cem gramas de coco ralado. Vamos misturar bem. Vamos lá. Depois de misturar bem, nós vamos acrescentar uma colher de sopa de fermento em pó, e mexer delicadamente. Depois de mexer bem, vamos transferir para a forma. E eu tenho essa forma aqui de 26 cm, untada com manteiga e farinha. Vamos colocar a massa do nosso bolo. E agora vamos levar ao forno pré-aquecido a 180 graus. E eu vou marcar o tempo certo que vai ficar assando e passo para vocês. Vamos lá. Bom, pessoal, o nosso bolo já assou. Ficou assando por 45 minutos, mas depende muito do forno. Pode ficar um pouco mais ou até um pouco menos. Ele ainda tá quente, tá? Que eu acabei de tirar. Agora aqui nós vamos passar uma caldinha de açúcar por cima. A caldinha de açúcar nada mais é, pessoal, duas colheres de sopa de açúcar com duas colheres de sopa de ala, tá bom? Olha só que bolo maravilhoso, né? E é para passar a caldinha de açúcar, gente, com ele quente, tá? Agora vamos polvilhar com o coco ralado por cima. E o coco ralado por cima é a gosto. E olha só que bolo maravilhoso. Agora vamos deixar esfriar para depois cortar um pedaço dessa delícia. Bom, pessoal, o nosso bolo já esfriou, né? Agora a gente vai cortar um pedaço dessa delícia. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.